Na sexta-feira passada, Sr. Presidente, todos nós acompanhamos perplexos, os desdobramentos da Operação Carne Fraca, realizada pela Polícia Federal, sob esquema que liberava e comercializava de alimentos sem a devida fiscalização sanitária. A notícia logo se espalhou tanto no Brasil como no exterior. As investigações da Polícia, que tomaram dois anos de trabalhos, foram baseadas em casos pontuais, em muita escuta telefônica, incriminou 21 produtores de um universo de 4.837, ligados tanto a fábricas quanto a frigoríficos. O número de empresas envolvidas é percentualmente equivalente a 0,5% dos estabelecimentos e alcança apenas 2% do universo de produção da mercadoria, demonstrando cabalmente que se há uma prática ilícita, ela é francamente minoritária. O trabalho da Polícia Federal é mais que necessário, é fundamental para o nosso país. Não questionamos a ação policial ou seu direito de combater ilícitos. Infelizmente, a realidade do Brasil possui tinturas criminosas das quais não nos livramos até o presente momento. O crime é uma questão de toda e qualquer sociedade, em maior ou menor grau. Mas o que não precisamos é de distorções na publicação de informações originárias de inquéritos e que podem ser parciais ou mesmo equivocadas, sujeitas a retificações. Informações que dizem respeito a cifras baixas e que possuem grau elevado o poder de atingir multidões não podem ser vinculadas de forma a criar celeuma entre as pessoas. Ouso dizer que isso chega a ser temerário. Os produtos sobre os quais recaem as suspeitas de adulteração são basicamente os industrializados como a salsicha e a linguiça. Não há essa suspeita quando se trata da carne in natura, como o bife, pernil, o peito ou outras partes de frango. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento limita por meio de documentos elaborados por técnicos do mais alto gabarito, o uso de miúdos nos embutidos. Esse limite, naturalmente, tem de ser respeitado. Fiscais do Mapa estão atentos à cadeia produtiva, zelando pela qualidade da carne que chega à mesa do brasileiro. O Brasil possui cerca de 11 mil fiscais nessa atividade, mas apenas 33 deles foram implicados pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O percentual de pessoas criminalmente implicadas é como facilmente se deduz uma cifra de 0,003%. É preciso que os implicados sejam devidamente julgados e se provadas suas participações condenadas na conformidade da lei. Ocorre que um dos efeitos colaterais dessa celeuma, Sr. Presidente, é preocupante. O Brasil, que deve ao agronegócio 7,2% das suas exportações, perde mais riqueza. Somos exportadores de cerca de 40% do frango consumido no mundo, exportamos 20% dos bovinos no globo e 9% dos suínos negociados no planeta. Quando uma notícia dessa ganha grande repercussão, o maior prejudicado é o Brasil. Senhoras e senhores senadores, o setor de que falamos é estratégico para a economia nacional. Com esses acontecimentos, o país acaba se destruindo por dentro, pelas forças do desencontro. E o desencontro é não produzir, não crescer, não gerar empregos. Temos que concentrar forças para que o Brasil não entre em um circo vicioso e dele não consiga mais sair. Daí minha fala no sentido de proteger o agronegócio brasileiro. Como vimos, estamos diante de um caso isolado, que não pode afetar a toda a cadeia produtiva agropecuária. Temos instrumentos modernos, de controle de qualidade, como o rastreamento da carne produzida. E nosso rebanho bovino é um dos maiores do mundo, com mais de 200 milhões de cabeças. É criado em condições privilegiadas. A produção da soja é, na sua maior parte, destinada à alimentação animal, o que gera riqueza e demonstra como toda a agropecuária é intimamente interdependente. É preciso confiar no produto brasileiro. É preciso confiar na fiscalização do MAPA, do Ministério da Agricultura. É preciso saber que milhares de empregos são dependentes dessa indústria. É fundamental reconhecer, por fim, o quanto o Brasil precisa dessa indústria e, acima de tudo, dar crédito aos nossos produtos. É preciso confiar que a Justiça e as polícias ajam rapidamente para punir culpados, não para espetacularizar aquilo de que tratam em seus âmbitos de atuação. Não é possível que países compradores acatem o noticiário sem o devido conhecimento dos moderníssimos marcos legislativos adotados pelo Brasil na matéria e da fiscalização rigorosa exercida pelo Poder Executivo. Por isso, sou contrário a qualquer tipo de campanha negativa que exista contra o Estado brasileiro, o que afeta a economia interna e os cerca de 150 países que compram nossa carne. Espero que esse assunto seja logo superado e, se necessário, que sua discussão se prolongue apenas no sentido de aperfeiçoar ainda mais a qualidade do nosso produto, com respeito ao consumidor e ao meio ambiente. O Brasil é uma potência quando se trata da produção de carne e o meu Estado, o Estado de Rondônia, também é um grande produtor de carne saudável. Muito da economia do país depende dessa produção, continuar operando normalmente. Se há erros, corrijamos com presteza e agilidade, como o Ministério da Agricultura já está fazendo, para que voltemos à tranquilidade de saber que temos um produto de alta qualidade. Vamos reconhecer que houve um problema pontual que está sendo superado inteiramente para o bem do nosso País. Sr. Presidente, quero aqui, nos últimos três minutos que me restam... Senador Valdir, a V. Exª me concede uma parte? Pois não, senador Mocha, depois eu gostaria dos três minutos para me poder concluir. Muito obrigado. Tem a V. Exª a palavra, Sr. Presidente. Senador Valdir Raup, quero primeiro parabenizar a V. Exª pelo pronunciamento e dizer que realmente essa questão dessa chamada operação carne fraca, ela, primeiro, dizer o seguinte, quem cometeu qualquer tipo de adulteração ou se envolveu em algum tipo de corrupção ou tem alguma coisa, tem que ser punido mesmo, exemplo a mesmo. E eu sou muito tranquilo para afirmar isso, porque em 2013 eu tenho um projeto de lei tramitando aqui no Senado que torna o crime de falsificação, de adulteração de produtos, de alimentos, como crime hediondo. Então, eu não estou defendendo absolutamente aquele que está cometendo qualquer tipo de irregularidade. Mas também, a partir de fatos pontuais, você pegar e transformar isso tudo numa cadeia, todo o contexto de todo um segmento, eu acho que é muito ruim. Lembrando que o Brasil saiu do sexto lugar de esportador mundial para o primeiro. E nós sempre tivemos essa competição lá fora e, às vezes, até desleal. Então, eu quero dizer à V. Exª de que eu me congratulo com aqueles que estão realmente punindo e investigando com seriedade. Mas eu acho que a forma com que foi divulgado isso trouxe um prejuízo muito grande, com reflexos que nós ainda vamos sentir na economia, principalmente de Estado, como de V. Exª, do meu Estado, de outros Estados, em que, principalmente a carne bovina é o principal material, o produto de exportação. Então, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que faz. E, mais uma vez, dizendo que é um absurdo a gente jogar fora um trabalho de 8, 10 anos de conquista de mercado e para se perder. E lembrando que quem mais tem que ser protegido é o consumidor brasileiro. 80% de quem consome a carne brasileira é a população brasileira. Isso tem que ficar também registrado. Obrigado, senador Moca. V. Exª é médico, mas um profundo conhecedor do agronegócio, da agropecuária brasileira, porque mora num Estado dos mais fortes nesse setor, que é o Estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado e peço a incorporação da vossa parte ao meu pronunciamento. Sr. Presidente, me permitir, concedo uma parte à nova senadora Simone Teves, também do Mato Grosso do Sul. Obrigada, senador Raup. E apenas parabenizar a V. Exª pelo pronunciamento, a atualidade e a importância do tema. E deixar claro que não se trata aqui de defender o indefensável, que são as possíveis fraudes na vigilância sanitária, envolvendo, inclusive, agentes públicos e possíveis agentes políticos com pagamento de propina para adulterar produtos, prazo de validade. Ninguém está discutindo o mérito dessa ação. Ela é necessária, ainda que seja 0, 5%, 1% ou 2% do mercado. O que nós estamos questionando é a forma como foi feita. Um estardalhaço midiático, onde, de repente, se fez uma coletiva, nem a imprensa sabia o que ia ser dito e colocou em rede nacional ao vivo, expondo um dos setores mais importantes, o carro-chefe da nossa economia. A única coisa que ainda está dando certo na economia brasileira, ajudando a alavancar o PIB brasileiro, que é o agronegócio. Eu venho do Estado, como o senador Moca disse, que já passou por essa situação. Tive a oportunidade, na CAI, de dar o meu testemunho. Quando o Mato Grosso do Sul teve o problema localizado da febre afitosa, porque tem a fronteira com o Paraguai e nós tínhamos problema ali no Paraguai de rebanho com afitosa, nós levamos entre eles 6, 7, 8, às vezes chegou em alguns casos há 10 anos, para conseguir novamente entrar no mercado europeu. Nós que éramos o maior exportador à época de carne bovina do Brasil. Uma ação como essa tem danos irreparáveis para a economia brasileira. E nós não estamos aqui minimizando os problemas de saúde pública, o crime contra a saúde pública que grandes empresas frigoríficos possam ter cometido. Se cometeram, tem que ser punidos, tem que ser condenados. O que nós não podemos é condenar toda a cadeia produtiva. Dizer que tem mais de 1%, 1,5% de pessoas ou de estabelecimentos envolvidos, não é verdade. Se fosse, o Japão não comprava o nosso frango, da mesma forma a China, a União Europeia, os Estados Unidos, o próprio Chile. Eu finalizo ao parabenizar novamente V. Exª para lembrar que no meu estado hoje não teve abate em muitos frigoríficos. Segundo, Chile, Hong Kong fechou o seu porto, que é o maior porto de entrada dos nossos mercados para o mundo asiático e a União Europeia já disse que vai rever e vai levar para a OMC esta questão. Ah, 80% da carne é consumida no Brasil, na carne vermelha. É verdade. Mas os 20% que nós exportamos, fora que somos o maior produtor de frango, isso tem um impacto na economia e na geração de emprego, porque nós não podemos esquecer que o setor sozinho é responsável pela geração de 6 milhões de empregos diretos nesse país. Eu não tenho nenhuma dúvida, senadora Simone, que o prejuízo vai ser incalculável, poderá chegar à cifra de bilhões. O reflexo dessa situação toda que se abateu sobre o nosso país com reflexos mundiais, internacionais. Obrigado, V. Exª, pela sua parte. Pediria os três minutos que eu vou tratar de um assunto muito importante, que eu vou ter de chamar a atenção das senhoras e senhores senadores para o que eu vou falar aqui agora. Senador Jader Barbalho, gostaria que V. Exª pudesse... Senador Jader Barbalho, gostaria que você pudesse ouvir o que eu vou falar aqui agora. Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, eu havia prometido que não ia falar sobre esse assunto, mas de uns dias para cá eu comecei a falar. Inclusive, lá no meu estado, senador Jader, eu dei entrevista no sábado, meio-dia, durante uma hora e quinze para mais de quarenta e cinco emissoras de rádio interligadas, porque o assunto era muito importante e quase todas as emissoras de rádio do meu estado se interligaram naquele horário para ouvir a minha fala. E, mais uma vez, eu vou trazer pela primeira vez, pela primeira vez em mais de dois anos, na tribuna do Senado Federal. Eu fui motivo de muitas reportagens nacionais por causa de um inquérito, por causa de uma doação de campanha oficial de quinhentos mil reais para o partido, de uma empresa, e o partido repassou a minha campanha, 460 mil, e é só isso que restou no final do inquérito. O processo foi acolhido, mas ainda não foi julgado, deverá demorar muito tempo para ser julgado, mas o nosso nome é aquele velho ditado, a condenação, ela acontece antes da hora. Da forma que está acontecendo hoje no Brasil, nós já somos não linchados em praça pública, como diziam antigamente, mas linchados em palcos públicos, porque a mídia nacional, durante todo esse tempo, por dezenas de vezes, cada vez que o inquérito se movimenta, que há um pequeno movimento, as redes de televisão de todo o Brasil acabam noticiando. E, mais uma vez, hoje, eu fui surpreendido, senador Jardim Barbalho, eu fui surpreendido porque, desde as sete da manhã, as redes nacionais de televisão estão dando conta de uma operação que o meu nome também está lá. Diz que pessoas próximas estavam sendo com busca e apreensão, com alguma coisa, e até o presente momento, desde as sete da manhã, até o presente momento, eu não sei do que se trata. Nem um amigo meu foi abordado, nem um parente foi abordado, nem uma empresa que eu conheça foi abordada. Ninguém me telefonou até o presente momento para dizer, olha, houve uma busca e apreensão aqui de documentos, numa investigação relacionada ao senador Waldir Raup. Nem o meu advogado, que foi presidente do STJ, foi presidente do Tribunal Superior de Justiça, do STJ, não conseguiram até agora, no escritório do meu advogado, descobrir qual foi o alvo desta operação a respeito da minha pessoa. A imprensa tem me cobrado desde cedo para me falar sobre... Mas falar o quê? Falar o quê sobre o assunto? Eu peço que a imprensa me ajude, porque estão dizendo que o caso está sob segredo de justiça. Que segredo de justiça é esse? Que desde as sete da manhã, a TV Globo, a Folha de São Paulo e outros veículos estão noticiando. E eu não consigo saber. Os meus advogados não conseguem saber. O meu assessor de imprensa, que está desde cedo tentando descobrir, através dos jornalistas também que estão divulgando, não conseguem saber qual foi o motivo de o meu nome estar lá, porque diz que pessoas próximas de mim estavam sendo... e tinham havido a busca e apreensão. Eu quero saber. Eu quero que a imprensa do meu país, eu quero que a imprensa do meu país, que é muito rápida para divulgar, às vezes quase de madrugada, as notícias, mas não sabe também, nem ela sabe, nem ela sabe até o presente momento qual foi o alvo dessa investigação. Eu quero saber. Eu quero que a justiça do meu país, que eu ainda confio, eu confio na justiça do meu país, eu quero que a justiça e a imprensa me digam qual que é o alvo desta investigação, porque eu não estou sabendo. Até o presente momento são quatro horas, são quatro horas e quinze minutos e eu não estou sabendo. E ninguém próximo de mim está sabendo. Obrigado, senhor presidente.